O que esse povo precisa, Clenildo? Aparar esses sofrimentos, angústia. O que o povo precisa? Agora vamos falar da palavra de Deus. Os céus é tomar seus forços. Tem que se esforçar. Temos que se esforçar. Não olhar para B, não olhar para C. Aleluia. É que nem Deus falou para o Josué. Vai para frente. E para frente. O caso é que o homem está sendo enganado, aleluia, por não analisar as Sagradas Escrituras. Diz que é a verdade. Estão indo em fábulas, ventos de doutrina, pensando que é de Deus, mas não é de Deus. E tem que se esforçar. Se não se esforçar, não tem como. Não tem como. Não tem como se esforçar. Quem está falando isso é um homem de Deus. Sabe o que é muito bom um homem de Deus falar isso? Que o povo pensa que nós não passamos a luta. O povo pensa que nós não vemos um tempo de desânimo. Não vemos um tempo de cansaço. Igreja, se tu não for determinado, como a missionária botou ali, determinação, confiança, foco, porque senão nós para. O povo hoje, infelizmente, está nos desanimando muito fácil. Igreja, luta vem. Jesus falou que haveria esse confronto entre carne e espírito. Nós temos mulher para cuidar, nós temos casa para cuidar, nós temos o arroz para comprar, e é tanta coisa fazer a obra de Deus, mas nós não temos desistido. Então, o povo de Deus, a luta vem. Todos aqueles que querem viver piamente em Cristo, sofrem perseguição. É muito importante o que o Lenildo falou. O povo está sofrendo, Valdir, porque ele não está examinando isso. No livro de Atos dos Apóstolos diz, arrependei-vos, convertei-vos, para que venham o tempo de refrigério do Senhor. Então, a igreja está sofrendo, não está tendo arrependimento, nem conversão, porque a avalma do povo não está tendo refrigério da presença de Deus, né, Valdir? Que o povo não está na verdade. Na verdade, Valdir, não se converteram? É. É, irmão. Nós temos que entrar pela realidade dura que Jesus ensinou. Jesus ensinou a verdade dura. É dura as palavras de Jesus? É dura, mas é a verdade. É a realidade. Aquilo que estão ensinando que está fora da palavra do Senhor Jesus são fantasias. E as pessoas se apegam mais na fantasia do que na realidade dos fatos. Né, irmão? Então, nós temos que se apegar com aquilo que é real, com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é justo, que é santo, com aquilo que aproxima você de Deus, ainda que seja duro, seja difícil. Jesus disse que no mundo tereis aflição. Quantos crentes passam por cada aflição? Cada... são combatidos de todas as formas, são aflingidos e atingidos com palavras. Nós passamos aflição. Mas o que foi que ele disse? Tende bom ânimo. Eu venci. Ele venceu. Entendeu? Então, irmão, larga a fantasia, larga o que é fácil, que nada fácil, irmão. Nada fácil. Até dinheiro fácil. O dinheiro do crime é fácil. não é um dinheiro que não precisa trabalhar. Mas vem o resultado. Nada fácil, presta. O Senhor Jesus, quando ele ensinava, o pessoal ia se retirando. Duro é esse discurso. O discurso da palavra de Deus não é bom para a carne mesmo, não. O evangelho não é bom para a carne. Porque ele manda renunciar toda a carne. Como que seria bom para a carne? Verdade. Então, se o Senhor manda renunciar toda a carne, o evangelho não é bom para a carne. Você tem que entrar no espírito para que você tenha prazer no evangelho. Porque muitos procuram prazer no evangelho e não acham. Por quê? Porque procuram prazer no evangelho andando na carne. E não dá certo. Não bate. Não bate. Sabe por que não bate? Por isso que se nós começarmos a bater com o verso de Deus aqui, é interessante porque não bate. Por quê? É por isso que nós falamos Valderick e Clenildo. Por isso que o povo quer ir para a Ubanda. Lá a pomba gira dela não tira o brinco dela, não tira o batom, não tira a cervejinha, não tira o cigarrinho, não tira a roupa vaidosa. Já com Cristo. E isso faz é pôr. E com Cristo não. É machucar a carne, é ferir nossa carne. Por quê? A nossa carne, eu digo pra você, Galatas 5 fala, as obras do diabo. É as obras do diabo que tem lá? Galatas 5, 19? Não. As obras da carne, irmão. É isso que nós temos que entender. O diabo, ele aproveita os desejos da carne. O que é da carne? Quem dizer que a carne... Tanto é que nós saímos da bebedice. Nós saímos da vaidade, da lascivia, porque a nossa carne pende pra aquilo. Não cuida do teu lado espiritual, não pra ver se tu não pende pra aqueles frutos da carne. Lá não tá falando fruto de demônio, não, meu irmão. Vamos ser humildes, lá é fruto de carne. Se nós parar aqui dois minutos e cochilar em dois pensamentos, pensa que não, nós tá lá na carne. Não é verdade, Clenildo? Esse é o problema. O povo quer servir a Deus na carne, sendo que o intuito do evangelho é renunciar a essa carne. Não é verdade, Clenildo? Não tem como, né? Não tem como, não. Ou você serve a Deus verdadeiramente ou serve o mundo. Não pode servir dois deuses ao mesmo tempo. O povo quer servir dois deuses ao mesmo tempo. Se fazer na vontade da carne e se fazer na vontade do espírito, não dá, não bate. As trevas não dão com a luz. O povo quer fazer as duas vontades ao mesmo tempo, não dá, não tem como. Ou é um ou é outro. Quem é santo, santo fica mais ainda e quem é santo, se suja mais ainda. Não tem como. Olha que forte, Grê. Olha que forte. É tão interessante o que esse homem falou. Eu conheci um varão de Campinas que eu falava assim, irmão, tem que vigiar na oração. Não, eu conheço a verdade, eu quero ver cair. É o que muitos confiam. Confia na tua carne pra tu ver pra onde ela vai te levar. Eu não confio na minha. Em todo o tempo eu tô na vigilância. Andar em espírito e não cumprir a concupiscência da carne, o desejo dela. Se eu me apoiar na minha carne, meu amigo, tô fazendo tudo aquilo que eu prego contra. Não devemos colocar nossa confiança nela, porque a Bíblia fala que ela é... Meu amigo, ela é encegueirada, ela é forte. Se nós não se purificar de tudo isso, mortificar ela, pra que nós domine ela, é por isso que Lenilde e Valderi. Presta atenção, ó. Presta atenção. A Bíblia fala assim, ó. Que Deus, dê o seu espírito aos obedientes. Ponto. E a Bíblia fala que os frutos do espírito é o domínio próprio. Você tá vendo que você tem que renunciar a ser obediente pra você vencer o diabo? Por quê? Se não for obediente, não tem o Espírito Santo. E se não tem o Espírito Santo, não tem domínio próprio. É por isso que cai toda hora. Não se domina, Lenilde. Não se domina, Valderi. Porque não adianta. Deus só dá o Espírito aos obedientes. Se não for obediente, não tem o Espírito. Se não tem o Espírito, não se domina. Não tem domínio. Nós não se domina a ser um Espírito, não, irmão. Nossa natureza é caída. A nossa natureza vem de Adão. A sorte nossa, que Jesus falou, o Pai vai enviar outro que estará com vocês. Aqui, ó. Deus só dá os obedientes, ó. Aí a Bíblia fala, os frutos do Espírito são gozo, alegria, paz, mansidão, domínio próprio. Aí você não obedece. Só porque roda na igreja, você não tem o Espírito Santo, não, meu irmão. Porque se eu não tivesse o Espírito Santo, Valderi, Lenildo, já tinha voltado pra prostituição, viu? Porque a carne é da prostituição. Fruto da carne, prostituição. Se eu não tivesse o Espírito Santo, já tinha voltado pra bebida. Porque os frutos da carne é a bebedice. Esse tipo de pregação, o povo não prega quando o pregador ele se diminui. Ele se diminui. E ele bota a confiança dele em Deus. Porque se Deus não fosse comigo, eu voltava pra bebida, meu amigo. Porque a carne do homem pende pra isso. Fala frutos da carne. Lá não diz fruto do diabo. Se nós não vigiar, nós estamos fazendo aquilo ali, irmão. Ó. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 13, diz. De tudo que se tem ouvido, o fim é. Teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque é o dever de todo homem. Você tá entendendo? Se eu parar de jejuar, Telenildo, pastor Wanderclé, usado na libertação, cura, revelação, porque eu tô na posição. Para de buscar a Deus pra tu ver. Jesus falou que haveria um confronto, irmãos, entre carne e espírito. Nós estamos dizendo pra você que é necessário alimentar o espírito. É por isso que o povo fica na igreja, no mundo. Tem umas primas no mundo e na igreja. Sabe por quê? Porque as igrejas que elas procuram, ninguém manda ela tirar o batom dela. Ela é a mesma pessoa de quando ela tá no mundo. Por isso que cai toda hora. Agora, aquela mulher, aquele homem que procura renunciar, ele é mais forte na presença de Deus. Não é verdade, Valdir? Sim, e essa parte aí do não obedecer, não tenho espírito, vai mais além, porque a Bíblia diz que os que não têm o espírito de Deus não é de Deus. Entendeu? Então, a pessoa fica vivendo uma vida achando que tá na presença de Deus e nem a Deus pertence. Isso é fato, irmão. Isso não é brincadeira. Se é a palavra que tá dizendo que os que não têm o Espírito Santo não pertencem a Deus. Se a pessoa não pertence a Deus, tá iludida. Tá vivendo uma fantasia. Então, é melhor nós cair na realidade da vida. E muitos crentes, na verdade, irmão, precisam aceitar Jesus. É verdade. Muitos precisam aceitar Jesus e confessar ao Senhor, confessar seus pecados. e se consertar. Porque se Jesus vinha aí pegar as virgens loucas, não era dez, mas cinco eram loucas. As loucas entraram? Quais são as loucas? As loucas é aquela. O Senhor tá falando, tá falando, tá falando. O Senhor tá avisando. O Senhor tá ensinando, mas não querem entrar. São como o povo de Israel. é casa rebelde. Não se conserta mesmo. Ó, Valdeli, o povo... O povo tá com sede da verdade. Agora tá 23 horas e 46. Tem 142 pessoas assistindo vocês aí. ou seja, o povo quer a verdade. Eu sei que, infelizmente, Jesus falou que o povo estaria de um lado pra um lado e pro outro. Mas, infelizmente, o povo não tá tendo... O maná que liberta o povo, não. O povo que seguia na Escaifá tava achando que ia pro céu daquele jeito. Servimos ao Deus dos exércitos. Tudo mentiroso. Jesus, quando viu aquela geração, falou, misericórdia, esse povo aqui não me serve não, rapaz. A mesma coisa é hoje. Eu sei que é triste, não é, fazer esse tipo de live. Às vezes, se torna até ofensivo o povo da igreja. Mas, um dia, eu tava falando de religião, o Valdeli falou, ô, Vandiclei, sabe o que Deus quer de verdade? É que nós combate os falsos profetas, as religiões. Deixa aí o povo quebrar o pau e Deus vai... E é verdade mesmo. Porque esse povo tá indo pro inferno dentro da igreja. É necessário nós falar, Clenildo, que não tem outro caminho além da conversão e do arrependimento, né, Clenildo? Não tem como. Tem como, Clenildo? Clenildo, você é um homem usado por Deus. Tem como um homem ser usado por Deus de bermuda, de camiseta, as mulheres de calça? Tem como, Clenildo? O povo pensa que tem como eles servir a Deus do jeito deles. Mas tem como, Clenildo, adquirir alguma coisa de Deus? Estão sendo enganados, né? Por um espírito... espírito imundo. Isso que é a verdade. São espíritos mentirosos que estão dentro dessas pessoas. Não é o Espírito Santo, como foi dito aqui. O Espírito Santo não habita na mentira. É uma pessoa rebelde, que ensina... que ensina que Deus só quer o coração. Não tem como. Não tem como o Espírito Santo habitar no corpo de uma pessoa dessa, que mostra as carnes, que mostra o corpo, que é lascivia. não tem como. Não tem como, pastor. É verdade, ó. Igreja, quem tá falando é o homem espiritual, que faz a obra de Deus, que luta contra demônio, que dia e noite se bate com portais espirituais. Mas sabe qual é o problema? Valderir e Clenildo. E 137 pessoas que estão conosco. Ó, Deus abençoe aí, ó. O varão aí, junto com sua esposa aí. Esqueci o nome dele agora. Diogo e a Tânia. Deus abençoe. Ó, algo interessante que o Clenildo falou. Sabe qual é o problema, Valderir e Clenildo? Que vocês que estão aqui na live, alguns, eu não sei quem tá aí atrás, tem 133 pessoas. Que o povo deixou de servir a Deus, Clenildo e Valderir, pra servir a criação. Deixou de servir o Criador pra servir a criação. Então, o povo não serve a Jesus na palavra, serve a Valdemiro. Serve aos líderes dele. Porque se nós tomámos vergonha na cara hoje e servir a Deus, Gálatas 5, 19, faz a gente chorar. Primeira Pedro 3, 3, faz a gente chorar. Segundo Timóteo, faz a gente chorar. Primeiro Coríntios 6, capítulo 9 e 10, faz a gente chorar. Por quê? Porque ali tá dizendo que não é do reino de Deus. Mas é muito fácil ir por placa e por líder. Vocês têm que entender que depois da sepultura, o teu corpo nós só vamos levar até a catatumba, viu? e depois vai tu e tuas obras. Se abre-se-ão o livro das obras. Só que, ó, Gálatas já repreende nós. Primeiro Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, fala também. Apocalipse 22, fala também. Mas não, vamos servir os líderes. Só que, se esses homens e essas mulheres lerem isso aqui, hoje, tira as correntes da tua casa, tira os brincos, tira a maquiagem, é a Bíblia. Mas não, é o meu pastor, não tem nada a ver. Então, tá bom, então. No que tu morrer, tu vai ver quem vai vir buscar a tua alma. O teu pastor, pode ficar à vontade. Desculpa interromper. Não. Vou voltar. Lá em 1ª Reis, capítulo 22, versículo número 21 e 22. Eu tava orando nessa passagem e Deus falou assim, e Deus falou assim, pra mim, servo, esse espírito, desde a antiguidade até no dia de hoje, está na terra. Que espírito é esse? Olha só. 1ª Reis, 22, versículo de número 21 e 22. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu induziarei. e o Senhor lhe disse, como? Com o quê? E disse ele, eu serei, eu sairei e serei um espírito da mentira da boca de todos os profetas. E ele disse, tu induziarás e ainda prevalecerás e sai e faz assim. Espírito da mentira da boca dos profetas. Profeta de Acabe. Aleluia. Esse espírito aqui que tá nessa igreja mentirosa. O espírito de mentira, aleluia, que está rodando as igrejas até no dia de hoje. Amém. Pode continuar, pastor. Pode dar sua interpretação aí. Então, igreja, sabe qual é o problema, Vaklinildo? Que o povo, é assim, o povo, nós tá vivendo em um tempo tão difícil, mas tão difícil, que o povo tá dando discreto da palavra de Deus. Gente, é assim, o que que nós leu aqui se não a palavra de Deus? Mas o povo tá discreto. tá aí, igreja, pela palavra de Deus, mas nós estamos vivendo em uma geração tão terrível, eu tiro por mim, Clenildo e Valderí, 135 pessoas. Eu conheci o evangelho no ano 2015. 2015. Foi quando eu comecei no evangelho. Não sabia nada, não tinha lírica, conheci uma igreja mundana, porta larga, é por isso que muitas das vezes nós temos que ensinar com mansidão, porque um dia nós também esteve enganado. gente, malmente, gente, eu não sabia nada de bíblia. Então, igreja, o principal foco de Deus é que nós tenhamos conhecimento da palavra. Um dia nós estávamos fazendo a live, eu leio uma passagem bem assim, que vocês já têm a unção do santo, não precisa que ninguém vos ensine, mas por que a gente fala tanto? Fazem com o intuito de Deus que o Espírito Santo nos guiasse em toda a verdade? Mas se o povo não dá crédito ao Espírito Santo, como é que o Espírito vai ensinar o povo? Porque temos o Espírito que nos ensina. Como é que o Cleminho sabe dessas coisas? Como é que o Valdir sabe dessas coisas? Porque o Espírito está nos ensinando. E eu sempre foco, me diminuo, colocando sempre mérito e honra para Jesus Cristo e tentando dizer para a igreja que a igreja, aquilo ali está diante da igreja, a igreja que não está pegando, eles que não pegam, não tem conhecimento da escritura. Aí, resumindo, aí eu falei, Varão, não tem como servir. Não, eu já conheço a verdade, não caio não. Falei, então tá bom, tá desviado, com corrente no pescoço, cheio de coisa, de campinas, né, o Yuri? Por causa disso. Dá lugar para a tua carne, para tu ver? Gente, não tem como, não é servir, gente, se nós abrir uma brechinha. Gente, eu digo uma coisa para você, eu digo para você, o mundo espiritual é muito terrível. É uma brechinha, por isso que às vezes, Valdery, Clay Nildo, pastor Vani Clay, eu queria uma oração para o fortalecimento, os crentes vêm assim, quando você ora pelo crente, manifesta. Que fortalecimento é esse? Quando vai ver, por quê? É, eu estava servindo a Deus esse dia, eu digo, irmãos, ô nós, toma vergonha na cara, e procura servir como Deus quer, estamos em tempos trabalhos, está vendo essa live aqui agora? Tem vários aí, dizendo que muita coisa não tem nada a ver, e o povo vai pelo quê? Pela criação. Eu vi um irmão que pregava a doutrina, dizendo que agora, depilação, todo tipo de coisa, já não tinha mais nada a ver. E o povo vai pela criação, induzindo o povo ao erro. E o povo vai pela criação, ou seja, levado para um lado e para o outro, ó, para um lado e para o outro. Se nós não procurar a igreja, olhar para a palavra de Deus, vai vir falsos mestres, falsos doutores, que vai nos enganar. Eu peço para vocês, olha sempre para a palavra de Deus, irmãos. Se não, não vai ficar para trás, porque o tempo da apostasia vem, os falsos mestres, o satanás está enviando os ministros para dentro da igreja. Essa plataforma, Clenildo, é uma bênção. Agora, os que pregam a verdade é de dedo. De dedo. Mas tem milhões falando em nome de Jesus, corrompendo o povo. É isso que o povo tem que olhar para a palavra de Deus. Homens, um canai de milhões, aparentemente bem vestido como os sacerdotes eram, mulheres se dizendo de Deus, pregando heresia, e o povo estão presos nisso aqui. E a palavra de Deus vai ficando de lado. Façam como... Gente, eu digo para você, tudo que chega aqui até nós é examinado pela palavra. Pastor Van Dijkley, Deus não se agrada disso, agora pronto. Agora o pastor Van Dijkley vai entrar no mistério. Vou mergulhar, vou pesquisar. Se eu ver que é verdade, acabou. Caso contrário, não. Tenho conhecimento da palavra igreja. Às vezes eu fico triste, cara, porque assim, você viu? Em uma live como essa, Deus curou. Eu orei, Deus curou. Clenildo orou, Deus curou. Valderi orou, Deus curou. Agora me diz, será se isso também não era para a igreja toda? Agora vai ver por trás de cada um a renúncia. Pela misericórdia de Deus, porque eu não vou fazer igual os fariseus, eu não vou botar minha confiança no jejum, porque eu tenho que fazer isso. Mas amanhã eu estou no sexto dia da campanha de 14 dias de jejum. Você acha que eu não tenho vontade de comer aquele pão ali? Ô, meu Deus, com uma manteiga, olha ali, ó. Mas fazer o quê, gente? Há uma renúncia por trás de todos nós, mas o povo não quer não. é muito melhor cruzar os braços, Clenildo ora por mim, Valderi ora por mim, sendo que você tem acesso ao Deus. É como eu falei, tem uma dificuldade muito grande de um povo aqui. É por isso que é melhor ir lá na Ubanda, o Exu desce, o Caboclo, e conversa com o povo. Por quê? Porque se vir a Deus, meu amigo, é só pela fé, meu. Eu sei que não é todos que querem isso. se você não aprender a jejuar, renunciar a essa carne, saber que sua carne quer comer e beber mesmo, a minha também quer. Mas aquele, meu amigo, que perseverar até o fim será salvo. Eu estou perseverando. E não quero ficar para trás não, viu, igreja? Não é verdade, Valderi, o povo tem que despertar, né, Valderi? Valderi, conta a batalha ali com o Chulociféu, como foi aquela batalha lá? Sim. Então, o pastor que eu congresso me convidou para fazer uma visita, e nós chegamos lá, o rapaz, o homem, né, já é um homem, estava vendo, vendo o vulto, e três espíritos vinham e se aproximavam dele, e conversavam com ele. A voz ele ouvia, como se estivesse conversando em três pessoas. Só que o demônio mesmo, ele só viu os vultos. E aí oramos por ele lá, né, manifestou um demônio com o nome de Chulociféu. E ele tinha saído da casa dele, já tocado por esses demônios. Aí foi para a casa de um parente dele em outro bairro. E nós fomos orar por ele lá na casa do parente dele. Quando ele voltou para casa, que ele entrou dentro de casa, os demônios voltaram de novo. Aí o que aconteceu? O pastor me chamou, nós fomos lá de novo, chegamos lá, irmão. Aí o pastor orou por ele, aí eu não quis interromper, né, passar na frente do pastor. Deixei só ele, só ele orou. Mas, irmão, enquanto nós orávamos, as luzes piscavam, as luzes da casa piscavam. E eu perguntei para as irmãs, mas essas luzes sempre pisca assim? Ela disse, não, foi isso aqui, é os demônios sugando a energia da casa. O principado que está lá, que os irmãos conhecem, os irmãos sabem, esse chulo de fé, ele é um principado, né? Um demônio da pesada, aí de uma legião, cabeça de legião. E nós estamos aí nessa guerra, irmão. Nós estamos aí nessa guerra para repreender esse demônio de Deus libertar aquele homem, porque ele é desviado. Aí a gente, fomos lá, expulsamos o demônio, fizemos o apelo, ele não quis aceitar Jesus. Diz que agora não quer. Aí fazer o quê, né? A porta continua aberta. É como a gente fala, Clenil também trabalha com a libertação em Valderí. Valderí está aí dando um mistério, igreja. Estamos aí. Cada dia mais aí dando as instruções em Valderí está atrás de batalha, graças a Deus. Mas Clenil também tem propriedade para falar isso. Clenil, não tem como ser liberto sem deixar as bagagens. Tu vai lá, expulsa o demônio daquela mulher. Tchau, está livre. E ela continua com tudo dentro da carra dela. Ela tem libertação assim, Clenil? Para ver se esse povo desperta. Para ver se esse povo sabe o que é libertação. Não tem como. Eu já orei por pessoas, por portais espirituais, e mostrando, né? Que é a entrada de demônios. E no final falar, você quer ainda isso? E a pessoa falar, quero. Então tá, só que vai vir demônios. E a pessoa pegava de novo. Então as pessoas estão querendo mais a bagagem porque a libertação. Acabou. Para você ter ideia. Jesus está querendo mais o demônio, vamos supor, estão querendo mais fazer a vontade da carne, aquele desejo carnal porque ser liberta, porque Jesus Cristo. Jesus, me liberta, mas eu quero isso. É assim. Resumindo, é assim. Jesus, eu quero ser liberto, mas eu também não quero deixar isso aqui não. Igreja é impossível. Ou você renova o entendimento, como eu falei. Se tu descobriu que aquilo é do capelo, do satanás, sabe por que eu citei isso? Valderias orou pelo cara. O cara fumando cigarro. Fez o apelo, não quis. Quando é de noite, olha o cara com o demônio de novo. É, claro. O que a Bíblia fala? No livro de Mateus, capítulo 12, versículo 43. Quando expulsamos um demônio, ele anda por caminho árido. O que é árido? O árido é um deserto no mundo espiritual, um lugar seco. Garganta do inferno mesmo. Ele dá uma passeada por lá. É um lugar árido. Aí o demônio fala, não tendo onde repousar, ele diz, voltarei de onde saí. Encontrando a casa varrida e adornada, tá vendo que a pessoa tá livre? O Espírito Santo deixou a casa limpinha, porque Deus saqueia a casa e pega o valente e amarra. Jesus falou que vem o mais valente e amarra. Porém, chega lá, a pessoa não aceitou a palavra de Deus, o demônio fala, voltarei de onde eu saí. Encontrando o vazio, a adornada vem só mais sete, viu? Quando for de novo, prepara o tapelejo. Então, assim, a libertação, igreja, eu quero que você entenda, que você tem que renovar o entendimento. Vamos parar de meninice, como Paulo falou, larga de meninice, aceita a palavra de Deus, quer ser liberta, mas quer continuar com a mesma coisa de Pombagira. Quer ser liberta, mas quer continuar com a mesma coisa de Chucaveira, de Tranca Rua. ou você se despedir disso, enquanto você não sabia, amém? Eu usava um anel de prata aqui, usava uma corrente de prata aqui, usava as coisas do mundo, como todo jovem, mesmo sabendo que eu não sou mais jovem, eu estou com seus 30 e vai lá. Mas, para você entender, agora, eu quero ser liberto, mas minha corrente eu não jogo fora, não. Eu quero ser liberto, mas eu quero ver jogar minha maquiaginha. Aconteceu assim nas casas das freiras. Fui lá, Valdir e Clenildo, as freiras caíam encapetadas, tiraram toda a bagagem, mas quando nós está mexendo na gaveta de uma, está lá Santinho escondido. Teve conversão? Abriu a palavra para a verdade? Não. Então, se ele não aceita a verdade, não aceita Jesus. Então, fica com o teu diabo aí. Igreja, é a realidade, se nós não pregar contra o pecado, o diabo vai voltar para a tua casa. O diabo vai voltar para a tua vida. Se alguém falar assim, é do demônio, pega e joga por... Não tem libertação, igreja, se tu continuar com as coisas do diabo, é um portal. Tem que abrir mão. Não teve um que falando mal de mim, me esbagaçou, me pisou, é como se eu fosse um do mundo. Homens que deveriam estar do meu lado, mas preguei na menina contra o salto alto, toda a bagagem do diabo, a menina que não tirou. Eu tenho culpa se ela manifestou de novo? Eu falei, tu tira isso que é do diabo. Ela manifestada, ela viu ela com a bagagem do satanás, dos infernos. Eu não tenho culpa não, meu irmão. Se não tirou, vai cair encapetada. Nós trabalha direito. Nós quebra no mundo espiritual, quebra o trono do diabo na mente, amarra os chefes, bagaça. Agora, a mulher não quer deixar a bagagem do diabo. O que eu tenho a ver com isso? Serve para nós todos. Arrependei-vos. Primeiro o arrependimento, depois vem a conversão. Então, assim, igreja, renova. Se tu descobrir o que é do diabo, ó, eu tenho um parênteses. Eu tenho um parênteses, não vou citar aqui, porque pode ser que está entrando na live, mas vai estar ligada. Estava usando o cílio. Senhor, em nome de Jesus, acima uma brasa de fogo no olho. Ai, 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 meu irmão. O olho o quê? Deixa queimando, Jesus. Um cílio, deixa também. Parece que vinha aqui o cílio da mulher. Ainda fazia uma dobra assim, para cima. Eu digo, meu Deus, peraí que eu vou te dar o teu. A mão, assim, mas não se arrepende. Vai, então fica, fica aí, vai. Então, assim, igreja, eu sei que, sabe por que está difícil hoje? Está vendo três pessoas pregando isso aqui? Mas amanhã, o povo vai ver lá, homens e mulheres com cara de crente usando. Pô, vai pelos olhos, não vão pela palavra. Eu pregava lá na favela, a mulher caia encapitada. Toda vez que eu ia lá, a mulher com a latinha cheia de joia. Quando eu pegava joia, eu era tudo. Eu nem sabia. Claro, pode falar, igreja. Pedia, trazia tudo. Jogava no lixo. Quando eu voltava, a mulher lá de novo. Aí ela falou, não, mas eu estou vendo uns vídeos, e as pastoras dizem que não tem nada a ver. Resumindo, o filho foi para a cadeia. Por quê? Os demônios vindo só pior. Vindo só pior. A Bíblia é clara, meu amigo. Resumindo, o filho lá foi desenvolver quando na favela está preso. Eu falei, você se arrependa, rapaz. Aqui é você, eu falei, aqui é você. A mulher é encapetada, mas não acredita. Então, assim, igreja, não espera o pior para a tua vida. Não espera. Não espera. Eu sei que está tendo esse confronto espiritual, essa frieza, onde tudo pode, mas se nós estamos mostrando pela palavra de Deus, os demônios estão confessando, por que tu não se arrepende? Aprende a jejuar, igreja, mortifica a carne. Pastor, mas eu não consigo jejuar. Gente, é assim, jejum, na verdade, eu sempre, o jejum mais fácil que eu mando as almas jejuar é seis horas. Não tem como. Mas eu sei que tem uns fraquinhos que quer jejuar duas horas. É feio falar isso, mas que jeito, né? Tem que suportar, mas gente é muito pouco, não sei nem ser jejum, mas enfim, possa ser que a intenção agrade a Deus. Creio que agrade a Deus. Porém, tem que aprender a jejuar, irmão. Fortifique-se lá de espiritual, para que tu tenha prazer de servir a Deus. Clenildo, dá uma saudação final para esse povo aí, que eu dei para complementar aí. Desde já, muito obrigado aqui por estar conosco. Deus te usou. Amém, no nome do Senhor Jesus. Ouviu aí, o ministério em ação. Uma forma também de mostrar o irmão para o mundo. Deus abençoe, Varão. Vou deixar só uma palavra para a meditação. Eu falei um pouco atrás dessa palavra, mas quero reforçar novamente. Eu achei muito interessante. Livro de Josué, capítulo 3, versículo de número 5. Aleluia. Livro de Josué, capítulo 3, versículo de número 5. Disse Josué, também ao seu povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no nosso, do meio de vós. Olha só. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Através da santificação. Aleluia. Deus se manifesta com as suas maravilhas. Renúncia. Aleluia. Renúncia. Quanto mais que a gente renuncia a esse mundo, irmãos, mais perto de onde Deus a gente fica. Quanto mais a gente renuncia. A gente tem que pegar nojo dessa terra. Pegar nojo dessa terra. Que a gente não vai levar nada daqui. Você não vai levar nada daqui. Você não pode se apegar com as coisas da terra. A Bíblia fala, buscais a coisa do alto, porque lá do alto está o nosso Deus. Aleluia. Santificai-vos. Vamos santificar, buscar a Deus e servir a Ele em espírito e em verdade. Glórias a Deus. Só até aqui mesmo, que Deus me deu graça, que Deus abençoe os irmãos amados. Aleluia. Muito obrigado. Aleluia, pastor Vandiclei. Tem me dado a graça de participar dessa live de oração. Aleluia. Também agradeço também que Deus abençoe o pastor Valderir Sales junto com os irmãos que estão na live. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Foi um prazer ter você aqui. Foi um instrumento na mão de Deus com algumas famílias. e é isso que Deus quer. Igreja, quando a gente é humilde, a gente motiva as pessoas a serem daquela maneira que a gente é. O evangelho é isso. Olha nós motivando você para alcançar aquilo que nós temos. Aí é o segredo. Aí, igreja, recebe essa palavra em nome de Jesus. Clenildo, grande abraço, meu irmão. Amém. Ó, o Clenildo se despediu de nós aqui. Foi um prazer ter o Clenildo conosco. Valderir, deixa uma palavra para esse povo também. Tem uma aqui que eu vou deixar. Mas primeiro eu vou deixar o Valderir deixar dele, depois eu deixo a minha. Amém. Complementa tudo aí, Valder, para esse povo aí. Salmo 119, versículo 105. Diga assim, ó. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para os meus caminhos. Jurarei e cumprirei. Quei de guardar o teu justo juízo. Amém. Veja só que o salmista diz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e cumprirei. Quei de guardar o teu justo juízo. Fiquem com essa palavra e vamos cumprir com a palavra de Deus e assim seremos salvos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Igreja, agora, para complementar com chave de ouro, agora é a minha passagem. Agora é a minha. Para complementar, ó. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 32. Deuteronômio 5, 32, ó. Para complementar tudo o que eles falaram, ó. Cuidareis em fazer-lhes como vos mandou o Senhor. Nosso Deus. Não vos desviarei nem para a direita nem para a esquerda. Então, igreja, cuide em fazer tudo o que Deus ordenou nessa noite. Olha o ensino aí, igreja. Cuide em fazer o que Deus está falando. Ah, você agora quer ser Deus, é? Irmãos, nós não estávamos falando pela palavra de Deus. O que eu falei de mim? O que o Clenildo ou o Valdeir? Nós, ninguém falou nada de nós. Foi de Deus. Então, cuide em fazer o que Deus falou. Cuide, igreja, para que tu possa provar de Deus. O reiá que morreu na cruz para nos salvar O evangelho mandou anunciar Tem água viva Tem pão da vida Tem uma mesa para o salvo saciar Tem água viva Pão da vida Tem uma mesa para o salvo saciar A madrugada Ainda escura Eu já buscava A face do Senhor A madrugada Ainda escura Eu já buscava A face do Senhor Senhor, Senhor Tenha compaixão de mim Resolve os meus problemas Pois eu confio em ti Senhor, Senhor Tenha compaixão de mim Resolve os meus problemas Pois eu confio em ti Jesus ouviu O meu clamor E os meus problemas Ele resolveu Jesus ouviu O meu clamor E os meus problemas Ele resolveu Senhor, Senhor Tenha compaixão de mim Resolve os meus problemas Pois eu confio em ti Senhor, Senhor Tenha compaixão de mim Resolve os meus problemas Pois eu confio em ti Eu tenho um amigo Que me ama Igreja Que Deus abençoe a vocês Deus abençoe a igreja Paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus E a paz do Senhor Jesus Que Deus abençoe a igreja Que Deus abençoe a igreja Que Deus abençoe a igreja Que Deus abençoe a igreja